Carol, qual é o melhor arranhador para o meu gato? Às vezes eu recebo essa pergunta de alguns tutores. E a resposta é depende, assim como muitas outras, né? Quando a gente fala dos nossos gatos, porque eles têm preferências individuais. Então a gente precisa conhecer o nosso gato ou os nossos gatos, porque se a gente tem mais de um, isso vai ser diferente para cada um deles. Então conheça aquilo que os seus gatos gostam. Alguns vão querer aquele sisal, né? Aquela textura que vem mesmo nos arranhadores prontos, né? De pet shop. Outros gostam muito de papelão. Tem gato que gosta de carpete. Isso você precisa também testar. Alguns preferem esse arranhador, né? Esse material na posição horizontal e outros na vertical. Avalia, observa, dá as opções para eles, para que você conheça aí o que cada um vai preferir. Mas algumas coisas valem para todos os gatos. Primeiro, esse recurso, né? Esse arranhador, na verdade ele não pode ser único. A gente precisa ter isso em multiplicidade na nossa casa. Então são vários pontos com esses materiais ou vários arranhadores para que eles utilizem. Sempre em locais diferentes, né? Espalha isso na sua casa para que os gatinhos tenham vários locais para fazer demarcação. Arranhadura tem a função aí de fazer demarcação também. Coloca sempre em locais de passagem, perto de porta, de janela, de preferência. Na verdade, não é nenhuma preferência, é realmente a indicação na periferia do ambiente, tá bom? Então, mais aí para as bordas do ambiente de vocês, nos locais em que a gente tem intensa movimentação, né? Então, dá até para a gente improvisar, às vezes colocar um pedaço de sisal numa parede, né? Prender ali do lado do batente da porta. Pode colocar próximo do sofá, se de repente o seu gatinho gosta de ir ali, né? Para arranhar um pouquinho. Tem gato que gosta de ir mexer no colchão. Então, você coloca um ponto de arranhadura para ele no quarto. E aí você vai testando, né? Tem que ir sentindo os seus gatinhos, o comportamento deles. E dividir isso no ambiente. E, extremamente importante também, é a questão do arranhador ter que ser grande. Porque os gatos, eles não vão só afiar as unhas nesses locais. Eles precisam se alongar, se esticar. Então, se eu tenho aquele arranhador minúsculo, dificilmente o gato vai se interessar por ele. Mesmo que você faça como se fosse um carpetão, né? Com essas texturas que a gente falou. Você não tenha um arranhador montadinho, como a gente vê no pet shop. Não tem problema. Mas faça alguma coisa comprida. Para que ele consiga arranhar se esticando, tá bom? Isso é fundamental. Se você seguir essas dicas, né? Ajustar aí o seu ambiente. Você vai ver como os seus gatos vão ficar muito mais felizes. E, de repente, você tem até algum probleminha aí com essa arranhadura em locais que você não gosta. Mas a gente consegue fazer essa troca com os nossos gatinhos. Combinado? Experimenta. Faz esses testes. Tira foto, manda pra gente. Conta como é que tá sendo. E sugira temas que vocês querem ver aqui nos nossos canais. Siga o nosso YouTube e Facebook Carol Cats. Instagram, arroba vetcarolcats. Telegram, gateiros e gateiras. E o nosso site, gateirospro.com.br. Muito obrigada por vocês assistirem. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.